Música 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 Olá pessoal Passamos algum tempo nesta cidade que é a terceira maior do Irão É impressionante A quantidade de história que se cruza com o nosso caminho Podemos dizer que adoramos Música 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 A principal atração de cidade é a Praça Natchejan É uma das maiores praças do mundo com 160 metros de largo e 560 de comprimento Nela pode-se visitar a Mesquita Imam, o Palácio Aliquapu, a Mesquita Sheikh e o Grande Bazar Música A Mesquita Jamé é também conhecida como a Grande Mesquita de Isfahan É a mesquita mais antiga do Irão, sendo que a sua construção se iniciou em 771 E a sua arquitetura foi um exemplo para muitas outras mesquitas que viriam a ser construídas Música A Praça atravessa um grande problema de escassez de água E existem duas belíssimas pontes, sendo a mais famosa a Seu-Sopo Com os seus 33 arcos O problema é que não há rio O governo decidiu reter a água do rio para ser utilizada para o consumo doméstico E esta é a maior dor do povo de Isfahan Música Música Ao anoitecer, a praça enche-se de pessoas para o tradicional piquenique na Halloween Família E a criançada brinque e refresca-se na fonte Música 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 Ficamos uma semana em casa de uma família e, como forma de agradecimento, fizemos um prato típico português Música Consegue adivinhar qual é? Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho